É, eu vou ficar só, né? Não tem jeito, né? Eu quero nem parar a montanha, vai! Não é que você tem que parar a montanha. Mas não acelera! Você não acelera! Ele vai endoidar, não vai? Ele vai ficar babando, porque eu não queria ficar com a minha vez de tirar sem a minha irmã XLT, né? XLT É X10 o motor, né? É X10 X10, 4, 4, 6, que fala, né? Isso Perfeito, soube Olha que maluco Tem até a rua nossa Que lindo, bonito, só pelo praia É lindo, né? É, tá vendo? Já tá longe, né? Não depende do seu do pente, você viu, né? Tem que estar tudo bonito, né? Tudo certinho Aí fica desse jeito, hein? Aí o cara fala, ah, eu que fiz o pente, mas não só o pente, não, que manda Tá vendo? Tudo junto, né? Aí, ó Dá esse cara lá pra ele escutar, né? Que que é isso? Acho que vai encostar quieto lá, ó Aí, cara Faz o condombo Tipo aí? Tá vendo? Então tá assim, velho É, não vai cantando em cima Vamos, vamos, parado, baby Fica legal hein, boa demais, tá aprovado hein